Por que será que o seu aspirador de pó não está aspirando tão bem? Hoje eu vou te mostrar através desses dois queridinhos meus aqui. Esse é o meu aspirador de pó sem fio preferido e esse é o meu aspirador de pó com fio preferido. Todos você encontra na descrição, gente, inclusive as resenhas, né? O vídeo que eu fiz de cada um deles com todas as qualidades. Hoje eu tô aqui pra te ensinar a cuidar do seu aspirador de pó. Porque tem muita gente que não sabe quais são os detalhes de um aspirador de pó que causam a ineficiência deles. Sim, um aspirador de pó vai ficando ineficiente se tiver, por exemplo, o filtro sujo. Se tiver, por exemplo, o cano de aspiração obstruído. Como é que acontece isso? Eu vou te contar tudo nesse vídeo, então não se preocupe. Então já deixa seu like pra mim, se inscreva nesse canal maravilhoso. Compartilha o vídeo com um amigo que tá reclamando do aspirador de pó que não tá aspirando. Muito provavelmente não é porque ele não tem um desses aspiradores maravilhosos aqui não, gente. É porque ele não tá cuidando direito, tá? Por quê? Um aspirador de pó, ele tem que aspirar tão bem quanto ele aspirava no primeiro dia de uso, tá? E a gente consegue isso fazendo o quê? O que eu vou te mostrar agora. Vem comigo. Para seu aspirador de pó funcionar direito, aspirar com toda a sua potência, você precisa desses cuidados. Pegue um palito, gente, desobstrua tudo que tiver nos encanamentos, tá? Tanto dessa parte aí, ó, que é a parte principal, que é do motor do aspirador de pó, né? Se tem buraquinho, pode estar obstruído como tava com folhas esse meu. E aí, pega o encanamento do aspirador e também passe o palito. É impressionante, às vezes a gente acha que não tem nada e olha só, o tanto de cabelo e folha obstruindo a potencialidade total do meu aspirador de pó. Se eu usasse ele assim, gente, com certeza ele não aspiraria tão bem quanto sem toda essa obstrução ali no encanamento. Então, faça isso, tenha atenção. Não dá pra fazer todo o dia de uso? Faça pelo menos uma vez por semana. Observe se os encanamentos estão livres de obstrução. Veja só, livre de qualquer detrito, tá vendo? E olha só essa base do aspirador de pó. Eu sempre também coloco o palito ali para eu ter certeza que não sobrou nada. E eu sempre faço a limpeza, vou mostrar mais tarde como eu gosto de fazer a limpeza ideal aí, ó, dessa base, que é a base mais importante, né? Que a gente aspira o piso todo com ela. E aqui está. Esse é o dispenser do pó, do meu aspirador de pó, né? Esse aí é o Electrolux com fio. E olha a quantidade de pó, gente. Isso aí não é de um dia só, não, tá? Eu deixei juntar para vocês verem a situação. É assim que eu bato, eu vou mostrar mais especificamente daqui a pouquinho para vocês. Mas eu queria mesmo mostrar essa espuminha, como tinha pó nela. É necessário lavar e eu vou te ensinar como se faz isso, só com detergente, gente. Olha a sujeira, tá vendo? E deixe secar antes de devolver para o seu aspirador de pó. E devolva, gente, sempre o seu aspirador limpinho, tá? Deixe ele pronto para o próximo uso. Faça o mesmo se seu aspirador de pó for sem fio. Deixe ele sempre carregado para o próximo uso. Isso é um cuidado importantíssimo para a bateria. Para que a bateria sempre funcione muito bem e dure mais tempo, né? Eu demorei a escolher um aspirador de pó sem fio, gente. Eu demorei a ter. Esse foi o meu primeiro e foi a melhor escolha. A bateria fala que ela não vicia, mas é claro que em alguns anos ela vai demonstrar alguns vícios. Mas como eu cuido muito bem carregando sempre, é um cuidado importante que vai sim garantir que o meu aspirador dure muito mais tempo. Mas é claro que o aspirador de pó que não tem bateria para ser recarregado, ele é com fio, você liga na tomada, ele tem uma durabilidade maior garantida. Eu estou perguntando aí se já aconteceu com você do seu aspirador com fio ou sem fio desligar no meio do seu uso, né? Até você começou a usar, ele superaquece e desliga por segurança, gente. Isso acontece porque o filtro muito provavelmente está imundo. E sempre me impressiona, muitas de vocês mandarem mensagens perguntando o que pode ser que o aspirador desligou. E aí eu faço a pergunta, você está limpando o filtro do seu aspirador? E a pessoa responde, não, tem que limpar. Pois é, gente, precisa, tanto rotineiramente, logo após os usos, né, comuns do dia a dia, você limpa normal. Esse dispenser aí só tira o excesso, né? Mas, esporadicamente, tem que lavar tudo. E é por isso que eu preciso que você aprenda. Vocês viram aí que existe um botão que me permite desacoplar toda a caixa do filtro. Só que esse aspirador especificamente tem jeito de eu limpar após o uso sem ter que desacoplar isso tudo. A gente desacopla, gente, para limpar e lavar as peças, que eu vou te ensinar também a fazer isso hoje. Mas, no dia a dia, eu apenas abro a parte de baixo. Veja bem, tem uma parte de baixo aí, ó, que eu abro ela e tiro todo o pó. E eu criei o hábito e recomendo de uma vez por semana você desacoplar todo o dispenser, né, o container do filtro para tirar sujeiras que ficam ali grudadas, que não saem, né, nessa limpeza pós-uso do dia a dia. E olha como é que funciona isso aí, gente. Existe esse filtro aí de metal que protege o filtro EPA, que é o filtro que parece papel, mas é fibra de vidro. Ele é sensacional. Olha a sujeira daí. Eu estou te mostrando porque eu aspirei sem a esponjinha. Eu quis fazer isso para você ver a quantidade de pó. Porque se a esponjinha estivesse ali, ó, ela ia reter e o pó só ia sair lavando, tá? Mas para você ver o pó, eu aspirei a casa sem a esponjinha para você ver a quantidade. Eu vou bater aí para vocês. Então, ó, uma vez por semana, no mínimo, você pode fazer isso todo dia, tá? Após uso. Mas uma vez por semana, no mínimo, você deve bater esse filtro EPA, que é o filtro de papel, que você não vai lavar, tá? Você bate ele, bate ele. Eu costumo fazer isso dentro da lixeira, mas eu estou fazendo isso na bacia para mostrar para você, no final, a quantidade de pó que sobrou, tá? Olha só que no dia a dia, como é que eu faço? Eu bato ele assim na lixeira, ele já cai ali na lixeira. Então, tá tudo certo. Então, veja só a quantidade de pó. Ah, e outra coisa que eu faço, eu faço isso aí, ó. Esse esquema. E dessa vez, eu até assustei, gente, porque eu fui fazer a experiência sem a esponjinha e quase me arrependi. Porque era pó demais. A esponjinha é uma proteção. Quase todo aspirador tem a esponjinha junto com o filtro EPA, mas nem todo tem essa esponjinha, tá? Por exemplo, esse meu outro aspirador de pó, que é no mesmo esquema desse da Electrolux, né? Que parece com o da Dyson. Ele é menos potente, tá, gente? Ele é bom também, mas é menos potente. Tem dele também na descrição. Mas ele só tem o filtro de metal e o filtro EPA por dentro, sem nenhuma esponjinha, tá? Esse tipo de filtro EPA cilíndrico, ele é fácil de limpar também. Mas sem a esponjinha, gente, é poeira demais. O meu ainda tá limpinho porque tá novinho, né? Mas é justamente por isso que você tem que saber limpar o filtro EPA. Você tá vendo que eu faço assim, mas você pode usar uma escovinha macia pra não estragar o filtro, porque ele parece papel mesmo, essa fibra de vidro, né? E aí, gente, ele lava também. Parece papel, mas deve ser lavado. Esse meu precisa ser lavado, né? Tá muito, muito sujo. Então, semanalmente, eu faço essa limpeza assim, ó, superficial, como que você tá vendo aí, né? E aí, eu verifico semanalmente se ele já chegou no ponto de lavar. A caixa de filtro de aspirador de pó, normalmente, é o mais fácil de lavar, porque é de plástico, né? Então, eu gosto de usar essa esponja aí, que eu adoro, com detergente e água corrente. E um truque muito bom, gente, é você lavar todas as peças e deixá-las secando juntamente, tá? Por exemplo, porque tem essa esponjinha aí, pode perder fácil. Você não quer perder, né? Nós vamos aprender agora a lavar esse filtro EPA. Nós já tiramos o excesso de pó, né? Mas outra dica é usar uma escovinha macia, pra tentar tirar, pra você não ter que passar a mão, porque às vezes amassa um pouquinho, tá? E você tem que cuidar desse filtro o máximo possível. Eu passo a mão, eu já tô acostumada, de vez em quando eu amasso um pouquinho, mas se tiver muito amassado, detonado, é hora de trocar esse filtro. Mas eu te garanto que vai durar pelo menos dois anos e meio, tá? Um filtro EPA, se você cuidar direitinho, tá bom? E aí, gente, você pode usar a escovinha macia debaixo da água, você precisa lavar em água corrente, tá? Tem duas opções, você lava assim em água corrente, até que a água saia limpinha, no caso aí, apesar daquela sujeirada toda, tá saindo limpinho, né? Ou a segunda opção é mergulhar com um pouco de detergente, não em excesso, tá? Você não precisa fazer muita espuma, uma quantidade assim, ó, de dois fios de detergente pra um baldinho pequeno. Primeiro, eu gosto de mergulhar ele completamente e depois virar ele pro lado sujo, pra baixo, tá? E aí, deixar aí agindo de cinco minutos a dez minutos, no máximo. Não deixa encharcar mais do que dez minutos, tá? Pega esse filtro depois de cinco minutinhos e já enxágua pra tirar todo o sabão que tá nele. E agora vem cuidados essenciais. Você vai bater pra tirar o excesso de água, né? E vai deixar secando naturalmente a sombra. Não coloca no sol, não usa secadores, tá? Nada artificial, ao natural mesmo, ou na bacia, como eu gosto mais. Todo aspirador de pó, independente do tamanho, independente se é recarregável, como esse aqui, ou se é com fio, como esse aqui. A última parte que a gente precisa limpar no aspirador de pó e que muita gente esquece, é a base, gente. Eu virei aqui, ó, vocês estão vendo que essa é a base do meu Black & Decker sem fio, que tem até luzinha quando a gente liga, né? Virei e virei o outro também meu, com fio da Eletrolux aqui embaixo. E o que que você observa? Tem uma semana de uso e duas semanas de uso, tá? Cada um. Eu observo que tem muito cabelo, então o que que eu faço, gente? Por que que isso é importante na aspiração? Ó, eu tirei, o que que é isso? A rodinha do meu aspirador de pó. Pra quê? Pra tirar o cabelo que fica grudado aqui, ó. Eu faço muito isso no meu robô aspirador também. Por quê? Causa ineficiência de aspiração. Se tiver muito cabelo aqui, obviamente, vai dificultar a aspiração ideal. Por quê? Se eu estou rodando a base e a rodinha está travada, eu estou tendo um uso não tão bom quanto eu poderia ter se eu tivesse com a rodinha limpa. E é claro que eu vou tirar o excesso de sujeira também daqui, ó. Eu estou usando aquela escovinha que vem no kit de três escovas, duas de aço e uma de plástico. Estou usando a de plástico, ela é muito eficiente, gente. É muito bom limpar com ela essas bases dos aspiradores. Então, faz o seguinte, sempre limpe, tá? Porque assim você traz mais eficiência pro seu aspirador de pó. Portanto, limpe também com um paninho umedecido, seja com o seu produto preferido de limpeza, tá? Pra deixar sempre o seu aspirador com aquela carinha de novo, gente. Porque o tempo passa e vai agir sobre o seu aspirador. Mas quanto melhor você pegar dele, melhor e mais tempo ele vai trabalhar. Gostou desse vídeo? Entendeu agora por que um aspirador de pó passa a não aspirar tão bem? Pois é, agora você vai cuidar muito bem do seu aspirador de pó, limpar bem o seu filtro, tomar todos os cuidados que eu te contei nesse vídeo e aproveitar ao máximo o que seu aspirador de pó tem a oferecer. Esses aspiradores de pó aqui meus estão na descrição, caso você tenha interesse. Eles são realmente os meus preferidos, os que eu mais uso aqui na minha casa. Espero que tenha gostado. Um beijo. A gente se encontra no próximo vídeo. E até! E até!